e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o n plantas e eu tô muito mas muito feliz que vocês estão aqui viu pessoal porque hoje eu vou mostrar para vocês um adubo para floração sensacional e esse adubo é muito bom mesmo porque ele é orgânico você vai conseguir ele facilmente e ele serve para sua frutífera florar e produzir frutos e também serve para a floração de plantas ornamentais como essas 11 horas aqui pessoal então se você gosta desse vídeo que aprender um adubo orgânico para você utilizar nas suas plantas sem gastar muito dinheiro e alcançar um resultado está fantástico seja na produção das suas frutíferas para floração e formação de frutos ou formação e segurar essas flores das suas plantas assista esse vídeo até o final porque esse adubo vai transformar a vida das suas plantas se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações porque assim você não perde nenhum vídeo novo nenhuma dica nova aqui no canal n plantas deixe o seu like para esse vídeo se entregue a mais pessoas e compartilha com o máximo de pessoas para a gente entregar esse conteúdo adiante e ajudar mais pessoas cultivarem as outras suas plantas agora vamos para esse adubo fantástico vai fazer a sua planta florar e produzir muitos frutos e olha pessoal hoje a dica tá tão simples que a gente vai precisar somente desse ingrediente esse aqui vai ser de fato o único ingrediente que a gente vai utilizar na adubação de hoje e esse ingrediente aqui ele é um adubo orgânico pessoal para você você que ainda não sabe o que que é esse aqui é o esterco animal esse esterco aqui em específico eu tô segurando é esterco de galinha pessoal ele é um adubo riquíssimo para as plantas tem muitos nutrientes e é o adubo orgânico considerado o mais completo dos orgânicos pessoal principalmente para aquela planta que quer florar e produzir frutos esse adubo aqui vai transformar a vida da sua planta eu vou mostrar para você como que você aplica para não danificar porque aqui nós temos uma concentração muito grande nutrientes eu tenho uma quantidade correta para você aplicar e não ter prejuízo na sua planta só ter benefícios ok então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar agora a aplicação desse adubo do esterco de galinha na sua planta frutífera e na sua planta ornamental olha galera pessoal esse aqui é um adubo que pode ser utilizado desde a preparação do solo quando você vai fazer o plantio inicial da sua planta como agora que ela já tá plantada vai a gente fazer uma adubação para alimentar esse solo que ela já tem como casa tá bom então a gente vai fazer aqui uma adubação que a gente já vem fazendo essa planta não foi a primeira vez que ela foi adubada com esse adubo porque a gente utiliza essa adubação pelo menos uma vez a cada um ou dois meses ok depende da necessidade que a gente enxergar e do período do ano para adubação da planta mas ele é muito bom mesmo então agora a gente vai fazer a aplicação dessa substância na nossa jabuticabeira que a gente tem aqui é uma jabuticabeira que vai trazer produção precoce porque ela já tá tendo sinais de floração e ela ainda é bem nova é bem jovem ela é de alporquia uma jabuticabeira híbrida e a gente vai aqui para nosso vaso de suculentas 11 horas ok aonde a gente vai fazer adubação também para estimular ainda mais a floração dessa planta linda e o que a gente vai precisar aqui de quatro colheres de sopa de adubo de galinha curtido pessoal é muito importante que esse adubo esteja bem curtido para você evitar a contaminação do solo esse adubo ele precisa estar bem sequinho ele não pode ser utilizado fresco ok bem sequinho e curtido pessoal para que você possa utilizar e não ter problemas na sua planta e aí sim você vai ter uma absorção de ingredientes fantástica para benefício da sua planta eu vamos agora aplicar esse produto que eu faço é aplicar aqui ó uma colherzinha aqui outra aqui e outra aqui e outra aqui pessoal eu coloco ao redor completo da planta e agora eu misturo com a terra misturo bastante com a terra pessoal para aumentar a velocidade de absorção dos nutrientes pelo solo e quanto mais misturado com a terra eu tiver mais fácil ele vai absorver esses nutrientes do adubo e agora a gente vai fazer essa mesma adubação nas 11 horas tá vamos colocar aqui ó uma colherzinha aqui no cantinho outra já desse lado outra aqui ó e outra cá agora pessoal a gente vai misturar também mas só misturar não acabou pessoal porque depois que a gente mistura bem com esse solo a gente precisa fazer algo muito importante que é fazer a régua dessa planta e uma régua abundante para esse solo absorver esses nutrientes e esses nutrientes penetrar não só na superfície mas e descendo para as raízes das plantas vamos agora regar essa planta para terminar esse processo aqui então agora eu faço a régua abundante desses vasos desses recipientes para que essa adubação possa atingir todo o solo dessa planta todas as raízes dessa planta e esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa o seu like que é muito importante aqui para gente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha compartilha pessoal muito esse vídeo aí para a gente atingir ainda mais pessoas para a gente levar esse conteúdo adiante tá bom um beijo no seu coração até o próximo vídeo e tchau tchau